Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tenho quase certeza que eu descobri definitivamente a razão pela qual o ex-governador e pré-candidato a senador pelo PT, Wellington Dias, vem se apresentando nas entrevistas que concede, nos seus comícios e depoimentos, chorando. Toda vez ele chora de maneira irremediável. Ele não pode mais sair à rua sem que seja chamado de caloteiro, de picareta. São principalmente professores da rede pública estadual que estão há mais de 60 dias em greve. Exatamente porque o então governador, Wellington Dias, se recusou em fazer o pagamento do reajuste para o piso nacional de salários de 33,24%. Neste final de semana, aliás, neste começo de final de semana, na sexta-feira, ele foi recebido em Esperantina com uma verdadeira apoteose de negatividade. Confira no vídeo e deixe nos comentários o que é que você acha disso, se você concorda com o meu pensamento. Ele está chorando demais por conta dessa recepção nada calorosa que recebe em todos os lugares por onde anda? Caloteiro! De fato, ele não esperava por esse tipo de comportamento da população, porque aos professores se somam populares, pessoas que concordam com os professores, e hoje são maioria, de que ele realmente aplicou um calote generalizado em toda a população piauiense ao longo dos quase 20 anos em que permaneceu no poder aqui no Estado. E é muito provável que a sua rejeição o conduza para o caminho certo da derrota no dia 2 de outubro deste ano. Mas tem três coisas que eu queria observar nesse vídeo que você acabou de ver. A primeira delas é exatamente esse fato. São não apenas os professores, mas também um grande número de populares que se somam aos professores para protestar contra esse enganador de Pais Landim. O outro aspecto é que nós temos ali uma pessoa de camisa verde, pulando, saltitando, para tentar abafar as vozes de caloteiro. Quem é esta pessoa? Não, isso não importa. O que importa é a cor da vestimenta. Isso mostra que o PT vem trocando as cores das suas camisas, que eram vermelhas e que remetem a um sentimento muito ruim, de muita negatividade, a uma energia muito pesada, junto ao eleitorado, vem trocando pelo verde e amarelo. A gente já viu a Regina Souza, governadora do PT aqui do Piauí, tomar posse de verde e amarelo. E agora os militantes, meliantes, eu ia chamar, militantes do PT, eles se projetam junto aos eventos vestindo a camisa verde. Só que a camisa verde é o objetivo de tentar se parecer com o projeto que foi exitoso do então candidato Jair Bolsonaro e hoje presidente, em que ele coloca Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, e já traz um novo lema para a sua campanha deste ano, que é Deus, família, Brasil, junto com a camisa verde. O objetivo é se confundir com o verde do nosso país, da nossa bandeira, e, consequentemente, tentar anular essa predileção que as pessoas manifestam pelo presidente Jair Bolsonaro. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, bem no finalzinho do vídeo, eu vou repetir aqui só para você dar uma olhada, conferir, em câmera lenta, você observa que a polícia está ao lado dos carros que acompanham essa comitiva famigerada do elemento de Paz Landim, onde se percebe claramente que é uma polícia que está dando proteção ao elemento criminoso. Ou seja, aqui no Piauí é diferente. A polícia deveria estar atrás de bandidos, deveria estar garantindo a segurança da sociedade, no entanto, está mais preocupada em proteger um elemento como Wellington Dias, Rafael Fonteles e sua trupe, que são acusados de inúmeros crimes, lamentavelmente. Bem, sobre essa questão de rejeição, nós temos uma pesquisa recente do Instituto Opinar, que mostra que, em Teresina, os nomes mais rejeitados da política hoje são exatamente dos senhores Wellington Dias e Rafael Fonteles. E, em face disso, o deputado Wilson Brandão, que é do Progressistas, ele deu uma declaração junto ao portal GP1, onde ele disse o seguinte, ninguém aguenta mais o PT. Essa mudança que nós estamos vislumbrando para as eleições de outubro deste ano acontece exatamente porque a população piauiense saturou completamente do PT, do Partido dos Trabalhadores. A mesma coisa acontece em nível nacional, deputado Wilson Brandão, porque não é apenas em nível de Estado do Piauí que a gente observa essa rejeição. A gente observa também essa rejeição em nível nacional, que vem sendo obscurecida pelos institutos de pesquisa que tentam, a todo custo, projetar o meliante de Garanhuns. Eu queria só fazer aqui uma observação, antes de dar seguimento ao nosso vídeo, mas concordando, evidentemente, aqui com o deputado Wilson Brandão, porque a minha observação tem outro direcionamento. Eu falo sempre o meliante de Garanhuns, o infame de Garanhuns, para me referir à terra natal do presidiário, temporariamente em liberdade, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele nasceu no município de Garanhuns, em 1945. Muita gente sempre escreve nos comentários, ele é de Caetés. De fato, Caetés era distrito de Garanhuns, e só se emancipou em 1965. Portanto, aliás, 1963. Portanto, 18 anos após o nascimento do infame, é que Caetés se torna um município autônomo. De modo que, quando Lula nasceu, ele pertencia ao município de Garanhuns, e é por isso que eu digo meliante de Garanhuns. Não é possível que tudo sobre essa figura sorumbática, grotesca da política brasileira gere polêmica. Não tem polêmica. Ele nasceu em Garanhuns, no distrito de Caetés. Depois se transforma em município. Muito depois, tá? Para finalizar nosso vídeo, tem um assunto que eu gostaria de tratar aqui, que eu acho da máxima importância. Tem um elemento que certamente é ligado ao PT, certamente é ligado à esquerda, que está disseminando vídeos na região nordeste do Brasil, informando uma fake news, de que o presidente Jair Bolsonaro teria proibido a população de ter acesso às águas do Rio São Francisco, que foram transpostas para regiões nordestinas. Ou seja, essa transposição foi feita exatamente para atender a população. Como é que alguém em sã consciência gastando bilhões de reais do erário para fazer uma obra que não foi feita em governos anteriores e atender com isso a necessidade da população nordestina por água vai proibir as pessoas de ter acesso à água. Agora, também me chama a atenção, eu já havia falado sobre isso aqui no canal, e tenho motivos para tanto, é que trata-se de uma fake news flagrante, projetada e difundida pela esquerda, projetada e difundida principalmente pelo PT, mas que as agências de checagem, vou citar aqui duas delas, que são as mais reemitentes. A agência comprova e a agência aos fatos não faz absolutamente nenhum tipo de ressalva e nenhuma das suas notórias investigações que visam desacreditar aqueles que trabalham com a verdade, mas que respaldam com o seu silêncio e com a sua omissão aqueles que mentem sobre o presidente da República, Jair Bolsonaro. Esse é o nosso vídeo, se você gostou, deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.